BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Meu nome é Carlos Brunelli, assessor de agronegócios do Banco do Brasil e falaremos sobre o cenário do feijão. Segundo o 12º levantamento da safra brasileira de grãos da Conab, a produção total de feijão no Brasil deve ser de 3.249.000 toneladas na safra 2023-2024, sendo 942.000 toneladas de feijão primeira safra, 1.512.000 toneladas de feijão segunda safra e 795.000 toneladas de feijão terceira safra. No Paraná, maior produtor de feijão preto do Brasil, os produtores retomaram a produção neste início da safra 2024-2025. De acordo com o Departamento de Economia Rural, DERAL, a previsão para o início de safra é de que o plantio seja 29% maior que no mesmo período de 2023, com área estimada em 138.500 hectares, sendo que mais da metade desta área já está semeada. Apesar da seca no início de setembro, a chuva dos últimos dias ajudou e os produtores iniciaram o plantio. O valor da saca passou de R$ 305,00, o que tem incentivado os produtores. Os preços mais baixos da soja é outro fator que tem incentivado o aumento da área plantada de feijão preto. Segundo o DERAL, se as condições climáticas forem favoráveis, o Paraná poderá produzir 266.800 toneladas de feijão preto, um volume 66% maior do que as 160.000 toneladas colhidas entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, período conhecido como primeira safra ou safra de verão. Este aumento nos preços é impulsionado pela expectativa de continuidade nas exportações de feijão preto para países da América Latina, como México e Venezuela. Esses dois países receberam mais de 10 mil toneladas do Paraná. Essas exportações, incomuns, fizeram com que o Paraná ampliasse sua participação no mercado externo e se aproximasse do Mato Grosso, maior exportador do país. Com relação ao feijão carioca extra, safra nova, o preço da saca de 60 quilos na região de Unaí, Minas Gerais, atualmente é de R$ 238,00. O Banco do Brasil, principal parceiro do agronegócio brasileiro, coloca à disposição dos produtores rurais linhas de crédito de investimento e custeio para a cultura do feijão. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.